Música Bancada Fretilin preocupa o problema de desemprego e a relarão. Deputado Bancada Fretilin David Dias Simenez, mandato e atedem. Governo precisa da atenção para o funcionário contratado na nomeação política sirã nebelá com direito ao serviço ou de afeta a Bahia Mania Mouris. Mandato e preocupo a situação, também aumenta o desemprego e a relarão. Agora, quando falo para os funcionários, eles estão, às vezes, estão do mal, o governo está, mas o governo está, mas o problema está, eles estão participando de trabalho. E o governo ainda indesceram a medida... Porque as famadas, o pastor, bimboam, os caras, o robôs eDC, as famadas, os que já estávamos como se販 부 STACK. Como a famosa 2020, eles não attackers Santo. E o direito ao trabalho contemple na Constituição o artigo 50. E às vezes, ainda não complica a minha vida, complica o cidadão da minha vida. Mas onde está, temos muita solução. Ratamba preocupa São Ney, ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo, sem a preocupação da parte competente de Rúdico a Solução. Vamos colaborar para o recrutamento, não é? Há uma explicação, mas eu vou fazer o senhor ministro para dar a explicação do que a gente já explica para a sala. Tui, dado sou secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, de Rússia Direção Nacional em Relação Trabalho Ratudo, em Rihun Atos Nenresin, Maclaseza, Bacampo Serviço, nos tira nebe acesa ou na Bacampo Serviço, Hamutuk, Rihun Atos Rua Tolunuluresin. Dulcia da Costa, Zayme dos Santos, Zemen.